Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Também considere se tornar um membro do canal, o Clube de Membros já está funcionando, é só você aderir. Tem três planos aí para o seu bolso para lhe atender, já tem vídeos exclusivos, vamos ter prévia de todos os times, lives exclusivas e muito mais, tá? O Clube de Membros começando e agradecer a todos que já se inscreveram. Meu muito obrigado pela confiança no meu trabalho. Também siga nas outras plataformas profutebol.com.br e ontheclock.com.br além das redes sociais, arroba Davis Chiodini. De antemão, peço desculpas por estar um pouquinho mais escuro o meu cenário hoje, um dos meus ring lights resolveu queimar e o outro só chega na quinta-feira, então um pouquinho mais escuro, mas também não é como se eu fosse muito bonitão, assim, precisassem ficar me olhando, então tá tudo certo. Vamos em frente que a NFL está chegando. Mas muita gente me pediu para comentar o Top 100 da NFL. O que é o Top 100 do NFL.com, né? É uma eleição que a NFL faz com os jogadores em que eles nominam os 100 melhores da temporada. E ontem saiu o Top 10, tá? Eu vou deixar aqui no cantinho da tela para você dar uma olhada. E também o link para o... na descrição do vídeo, o link para o Top 100 completo. O Top 100 em si tem muitas bizarrices, tá? A gente viu o Justin Fields na frente do Trevor Lawrence, o Austin Eckler como o running back... o segundo running back mais alto, na frente do Nick Chubb e muitas outras coisas, né? Mas o Top 10 passa. Mas eu vou tecer algumas considerações. Esse Top 10 que tem... Em primeiro, Patrick Mahomes. Vamos do 10 para o 9, né? Chris Jones é o décimo, Micah Parsons o nono, Josh Allen o oitavo, Tarek Hill o sétimo, Joe Burrow o sexto, Travis Kelsey o quinto, Nick Boussa o quarto, Jaylen Hurts o terceiro, Justin Jefferson o segundo, e Patrick Mahomes o primeiro. Todos jogadores excelentes. Algum para mim não estaria nesse Top 10? Ah, possivelmente, assim, o que eu olho e que eu tiraria... E eu sei que o torcedor do Philadelphia Eagles vai ficar chateado, eu sei que vão dizer que é porque eu não gostava dele, não tem nada a ver para mim, ele entraria no Top 20, mas eu não acho que o Jaylen Hurts seja o terceiro melhor jogador chegando na temporada. Para mim, ele não é nem Top 3 quarterbacks, quem dirá Top 3 jogadores da liga, tá? Acho que o Micah Parsons está um pouquinho abaixo do que eu colocaria, né? Mas é tudo uma questão de gosto, mas para mim o Jaylen Hurts não entra nesse Top 10, não entra nesse Top 10, tá? E aí eu vou falar o seguinte, essa eleição ela é feita pelos jogadores, e o que essa eleição deixa para mim a mensagem? Isso já falando dos últimos anos, tá? Que os jogadores não veem todos os jogos, porque, primeiro, é humanamente impossível, imagine o seguinte, a rotina do cara é a seguinte, ele joga no domingo, certo? Jogou no domingo, na segunda-feira ele vai ter uma folga, né? Na terça ele já começa a preparação para o próximo jogo, só que ele não vai assistir, ele vai receber o tape do que ele precisa saber, ele vai receber o plano de jogo, tá? Imagina ele assistir, ele vai enfrentar os Falcons, um cara dos Buccaneers vai enfrentar os Falcons, ele não vai ter tempo naquela semana para ver o jogo entre Miami Dolphins e New York Jets, que talvez sejam times que nem ele enfrente durante a temporada. Então, assim, fica muito claro que os jogadores não têm condição de ver todos os jogos, é muito uma coisa do que eles viram de pedaços de partidas e caras que eles enfrentaram, obviamente. Isso torna a opinião deles inválida? Não, não torna. Mas é preciso clarificar esse tipo de coisa, senão a gente cria algumas distorções e por isso que eu evito comentar ao máximo, só estou comentando esse ranking porque muita gente me mandou mensagem mesmo, tá? De ontem para hoje foram umas seis pessoas que me mandaram mensagem nas redes sociais, na comunidade aqui do próprio YouTube, me pedindo para falar desse Top 10, que eu achei bem razoável comparado com outros anos, mas o Top 10 geralmente ele é menos problemático, né? E eu acho que não tinha dúvida que o Patrick Mahomes ia ficar em primeiro e tudo mais, mas isso fica bem evidente para mim. Os caras não têm como ver todas as partidas, sabe? Não tem, é humanamente impossível. E aí, cria-se algumas distorções. Por exemplo, o Hurts. O Hurts é um cara que os caras gostam muito dele na NFL. E é evidente que uma coisa que ficou muito clara no ranking é que se olha muito, os jogadores olham muito para quem pega na bola ou faz jogadas como sex, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, o primeiro offensive lineman dessa lista, ele está na posição 14, que é o Trent Williams, tá? Não existe um mundo na NFL em que ou o Trent Williams, ou o Tristan Wirth, ou o Lane Johnson não sejam um Top 10, tá? Para mim não existe um mundo que pelo menos um deles não seja um Top 10. Esses caras são espetaculares. Vou dar outro exemplo de jogador que ficou abaixo do Top 10 e que teria, com certeza, um lugar nesse Top 10. Fred Warner. Fred Warner é o melhor linebacker da NFL, tá? É o líder da defesa do San Francisco 49ers, possivelmente uma defesa Top 3 da Liga, tá? Possivelmente não. Uma defesa Top 3 da Liga, possivelmente a melhor. E ele foi negligenciado, tá? Claro. Ah, mas quem você tiraria da lista? É uma coisa a se pensar, tá? A gente tem que pensar aqui. Será que o Tyrek Hill merecia estar nesse Top 10? Eu acho ele espetacular. Será que o Justin Jefferson merecia estar como 2? Eu não sei. Mas o que fica claro para mim é que os caras que não fazem Splash Plays, né? Ou seja, não estão fazendo sacks, não estão pegando na bola constantemente, são negligenciados. O Fred Warner está atrás do Josh Jacobs na lista, tá? O Josh Jacobs teve uma temporadaça, tá? Muito boa. Mas nunca melhor que o Fred Warner, tá? O Laney Johnson é um monstro. O Miles Garrett ficou lá no 20. O Max Crosby ficou na frente do Miles Garrett. Eu adoro o Max Crosby, mas não para ficar na frente do Miles Garrett. Então, essa lista, eu acho que a discussão não é... Ela é colocada de uma forma errada pela NFL, mas eu entendo porque é o que vende, né? E no final das contas, o que a NFL quer é isso. Que a gente esteja aqui falando sobre essa lista, tá? Então, não são necessariamente os 100 melhores jogadores chegando para a temporada. Também não são necessariamente os 100 melhores jogadores da temporada passada. Daria para dizer que são os seus 100 jogadores prediletos. Aí eu acho que seria muito mais justo. Os 100 jogadores prediletos dos jogadores. Aí eu acho que seria muito mais honesto, né? Seria muito mais sensato. Essa é a palavra, tá? Porque claramente jogadores das posições de linha defensiva, que não são pass rushers ou interior de linha defensiva, que tem um número elevado de secs, tá? Safeties, linebackers, linha ofensiva, são negligenciados nessa lista. Com todo o respeito aos que estão no top 10, eu adoro o Tarek Hill. Eu sou um fã do Tarek Hill. Mas eu não sei se ele estaria dentro do top 10. De verdade, por conta de Fred Warner, por conta de alguns jogadores de linha ofensiva, tá? Justin Jefferson é o segundo melhor jogador da lista. Eu vou dizer para vocês uma coisa que pode soar polêmica. A diferença entre o Justin Jefferson e o Tarek Hill é muito menor do que parece. Especialmente na temporada passada. Ela é muito menor do que parece. Para mim. Quando a gente pega as métricas, quando a gente pega, vai, para para olhar, o Justin Jefferson é um jogador espetacular. Faz muitas jogadas espetaculares. E isso traz para ele um hype muito grande. Jogando num time como o Minnesota Vikings, o Kirk Cousins é um dos quarterbacks mais pressionados da liga. Ele fez grandes jogadas, jogadas em grandes jogos, né? Como contra o Green Bay Packers. Mas a temporada do Tarek Hill, tendo várias vezes como seu quarterback, Ted Bridgewater, Skyler Thompson e um Tua na segunda metade da temporada muito mal, foi espetacular. Então estaria muito mais próximo do que parece. Então será que o Justin Jefferson, ainda na frente do Tua, não deveria estar mais para baixo? E o Tarek Hill talvez ali na 12, 13? É uma coisa a se discutir. Então assim, não levem esse ranking tão a sério. Não é um ranking realmente dos melhores. Não é um ranking realmente dos que foram melhor na temporada passada. Para mim, esse ranking tem um nome. Os meus 100 jogadores prediletos. Foram isso que os jogadores colocaram no card. No cartãozinho que eles preenchem. Nada mais que isso. Não acho nenhum absurdo nada que tem no top 10. Entendo quem gosta do Jalen Hurts a ponto de colocá-lo no top 10. Eu acho que ele estaria no meu top 20, começando a temporada. Mas a negligência de nomes como Lenny Johnson, Tristan Wirfs, Trent Williams, que aí eu entendo que teve algumas lesões no ano passado. O Wirfs também teve os seus problemas físicos no ano passado. A ausência do Fred Warner. Mesmo o Rock One Smith fora do top 20, eu acho que talvez pudesse reconsiderar. Só os Gartner fora do top 20. São algumas coisas que a gente tem que ponderar. Então não levem tão a sério. Tá bom? É esse que fica o meu recado. Hoje ainda tem prévia do Chicago Bears para os membros do canal. Se inscreva, tem muito mais conteúdo vindo por aí. Sempre vai ter conteúdo aberto aqui, tá? Sempre vai ter, nunca vai deixar. Não, não, não. Vai continuar tendo muito conteúdo aberto. O que a gente vai ter é mais conteúdo aberto e mais conteúdo fechado. Tá bom? E a gente vai aprimorando o canal com o passar do tempo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever. Valeu e tchau! Tchau! Tchau!